Abre o jogo, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração, você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que sofrer esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração, você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Tudo acontece por demonstrar esse amor falso E a verdade é que eu estou muito melhor agora É que eu campo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Luiz Henrique Divulgações